Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena viver. Bem, olha o que eu tenho aqui. Controle. Controle de Playstation. Todo mundo sabe. Esse vídeo, eu ainda não tive uma condição de como fazer os meus vídeos sobre videogames, sobre eu jogando. Não quero criar um vídeo sobre como que se deve jogar ou não. Mesmo porque existem tantos canais no YouTube falando sobre como passar as fases de cada jogo, que torna-se muito difícil. Eu mesmo sou um usuário dessa técnica, que às vezes eu encontro uma situação difícil. Eu não sei por onde ir, eu vou no YouTube e acabo encontrando sempre algum YouTuber mostrando, dando as dicas de como fazer a melhor jogada. Comigo é assim, eu gosto de videogame, justamente para sair um pouco dessa vida. Não é que seja uma vida difícil, não é. Ao mesmo tempo, é uma vida calcante, uma vida serena, como eu já falei em vídeos anteriores. Eu tenho uma certa proteção aqui. Sim, eu sou bem protegido aqui, sou muito bem cuidado. Mas, eu não sou de ferro, né? Eu sou humano. Ao mesmo tempo que existem certos momentos na minha vida que acabam estando lá embaixo, é nos jogos que encontram uma forma de também sair um pouco dessa situação, dessa prisão carnal que a gente tem. É realmente uma prisão carnal, porque de repente a gente acaba querendo fazer coisas e o nosso físico não permite que façamos. Porém, é por conta do videogame que eu vou atrás dessas coisas. E, ao mesmo tempo, é interessante ver que existem alguns filmes até que relatam detalhes sobre alguns jogos. Eu não tenho lembrança do nome, mas tem um filme que é com o Adam Sadler, que é comediante. É um filme que ele também faz o papel de um pai que sofreu um grande trauma. Eu não vou falar aqui o que aconteceu, mas ele joga o videogame, né? Ele joga nesse filme e ele passa uma boa parte jogando um jogo que eu já joguei. Eu gosto muito desse jogo e eu quero falar aqui também de muitos jogadores de quem vão falar, Nossa, esse é um jogo que realmente vale a pena. É um jogo chamado Shadow of the Colossus. É interessante porque você está num mundo onde existem os colossais. Você tem que procurar enfrentá-los. E a nossa vida é assim. O filme é justamente essa situação. O filme, esse filme que eu recordo como nome diz, e quer dizer sobre isso, né? Nós estamos num mundo em que nos sentimos tão pequeninos e a gente acaba querendo, sabe, lutar contra gigantes. Nós acabamos ganhando nesse mundo virtual, né? Porque um jogo eletrônico é um mundo virtual. Não é nada real. E ultimamente tem julgado também um jogo chamado Dark Souls. Não há gigantes nesse mundo, mas existe sim a dificuldade. Nossa, é difícil demais esse jogo. Eu tenho até amigos que falaram que não tem paciência com esse tipo de jogo e tudo, mas eu vou falar. Eu acho que tem uns três, quatro ou seis meses que eu estou jogando. Não no Dark Souls 1. Agora eu estou no Dark Souls 2. Então, quer dizer, demorou um bom tempo para acabar o primeiro. Agora estou no segundo. Eu não sei por onde caminhar, acho que uma hora que eu me travo ali, e aí que vem o desânimo, né? Eu falo, não estou conseguindo ir em diante. Mas eu não desisto. E vou em frente. É um jogo que requer atenção, que ao mesmo tempo que você tem que estar bem dentro de você. Porque se você não estiver com raiva, ou permitir que a ansiedade esteja dentro de uma forma superior, você vai perder esse jogo. Como eu muitas vezes já perdi. Ontem mesmo, nós estávamos em uma parcela muito pequena para destruir um boss, quando de repente eu deixei a ansiedade tomar conta e ele me matou. É incrível, né? É isso que é Dark Souls. É justamente brincar com a sua paciência. E é também um mundo em que, por mais que a dificuldade esteja presente, eu posso ir lá e esbravejar, eu posso guerrear, eu posso pegar a minha espada e querer fazer o que eu quiser. Não que eu queira fazer isso aqui. Claro que não. Não é essa a intenção. Muito pelo contrário. Mas as dificuldades, às vezes, nos fazem criar uma certa emoção, um certo sentimento de arrogância, de tristeza dentro da gente. E eu sou uma pessoa que... Eu fico muito calado. Eu prefiro ficar muito na minha, porque chega um momento que eu falo, Poxa, o que que é isso? Né? O que que eu posso fazer? O que que eu... Eu sei. Eu não sei o que fazer. Então, muitas vezes, eu acabo meio que calado. Às vezes, quando vem alguma coisa que me chateia, algumas coisas que me fazem ficar mal, eu estou com os jogos. É gostoso. É gostoso. Um dia vocês vão ver eu jogando, eu falando. Eu tenho uma forma especial de jogar. Eu não sou que nem esses profissionais que jogam e vão em frente, sabe? Dizem, ah, em menos de uma hora acabei. Não. Eu não sou assim. Porque, na verdade, o jogo, pra mim, é uma arte. E existem muitos profissionais envolvidos para criar um único jogo. Eu acho que é muita falta de respeito um jogador chegar e acabar um jogo num instante, sem ao menos apreciar muito o que que ele criou. Então, eu sou muito assim. Eu pego um personagem, eu encargo nele. E eu fico olhando tudo ao meu redor. Eu olho o céu, eu olho as árvores, eu olho o cenário. E Dark Souls tem uma certa beleza, apesar de ser um jogo bem dark. Dark Souls. E tem aquela beleza, aqueles castelos, aqueles muros abandonados, ou então cercados por um mal, tudo. E sempre como eu estou jogando, parando, olhando, eu fico questionando o que que eu vi, o que que poderia haver ali. Que mundo é aquele? Ou então, é, às vezes, uma forma que eles criaram de gerar uma luz do sol. Eu fico olhando, né, a luz do sol batendo nas paredes. E aquilo me faz uma sensação boa. Eu sou muito de apreciar a beleza de um jogo. Eu sou muito de apreciar, de caminhar, de observar cada detalhe. Eu sou que nem esses que, de repente, começam a jogar. Claro, são profissionais. Eles são pra isso mesmo, eles têm que fazer isso mesmo. Mas eu sou um jogador diferente. Eu sou um jogador que aprecia. Uma matéria que eu fiz, quando eu fui no ano passado, na Brasil Game Show, eu me fantasiei de Darth Maul, de Star Wars. Eu falei que quando eu joguei Assassin's Creed, foi uma viagem. Porque eu estava em Jerusalém, depois eu fui pra Damasco. Então, nossa, então eu montava no cavalo em Assassin's Creed. Ao invés de eu sair correndo, disparando, disparado pra um determinado objetivo, não. Eu ficava caminhando. Caminhando, às vezes eu olhava as coisas, olhava o horizonte. Eu acho que é isso que é gostoso. Ainda mais eu num lugar que fico praticamente parado aqui mais do que 24 horas, praticamente uma vida inteira aqui. Não há como não curtir essas coisas. Então, o jogo pra mim é isso. É encarnar um personagem, estar no mundo e poder aproveitar. Um beijo no coração do canal. Eu amo todos vocês. Tchau.